Canal Prats FC no YouTube, quero falar sobre Bruno Alves, uma entrevista que eu fiz com ele na zona mista no estádio do Morumbi, após o empate entre São Paulo e Corinthians 0x0. Bruno Alves começou reclamando a respeito do pênalti que não foi marcado pela arbitragem em cima de Igor Gomes no final da partida diante do Corinthians. Acompanhe. No lance polêmico ali no último minuto poderia ter saído o pênalti para nós, só que felizmente o juiz não deu mais trabalhar, saber que a gente, apesar de ter conquistado a vitória hoje, está no caminho certo, continuar trabalhando com humildade, porque eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Terceiro jogo consecutivo que a arbitragem prejudica o time do São Paulo. É difícil, porque a gente trabalha a semana inteira, aí no jogo do Novo Horizontino acontecem os erros claros, aí o juiz vai e pede desculpa, aí no jogo do Santo André é o primeiro gol completamente anulado, hoje o mesmo critério que ele deu a falta no Pedrinho, que foi na minha frente, que o Vitor Bueno não fez a carga, só que ele deu a falta, foi a mesma falta no Igor Gomes na área. Então começa a levantar dúvidas do que está acontecendo, só que a gente tem que ter a cabeça no lugar, ter a cabeça tranquila, porque qualquer coisa que a gente pode falar dentro e fora de campo, quem tomar punição somos nós e continuar trabalhando, continuar trabalhando, que a gente está no caminho certo, eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas esse ano. Parabéns, você foi monstro. Parabéns, por favor. O fato é que o time cria muito, mas não tem ganho, não tem feito gols, e aí a crítica vai para o Fernando Diniz, você acha isso bastante injusto? Não, porque o que ele faz para nós é propor o jogo, de ter a coragem para jogar, mesmo às vezes cometendo alguns erros, ele fala para fazer o que a gente faz no treino, e a gente está treinando para fazer isso, então quem tem que assumir a responsabilidade dentro de campo são os jogadores. O que o Diniz passa a gente está conseguindo fazer bem, só que estamos tendo as chances, estamos criando chances, independente de quem a bola cair no pé a gente tem que tentar reverter em gol, porque tenho certeza que na hora que os gols começarem a sair, a gente vai engrenar uma sequência boa para as coisas acontecerem. E incomoda muito o fato de sempre no clássico, aquele debate, o São Paulo não tem ganho clássico, o retrospecto tem sido muito negativo. Vocês acham isso chato, comentar esse tipo de coisa, e ainda falando sobre isso toda hora? Não, na minha opinião, desde quando eu cheguei aqui no meio de 2017, no Morumbi principalmente, eu não me lembro de ter tido uma derrota por íntios, a gente tem vitórias e empates, então cada um leva para o lado o que achar melhor. Só que lógico que o empate hoje incomoda, porque a gente trabalhou a semana inteira para buscar a vitória hoje, então a gente sai com um gostinho de não ter conseguido, mas como eu falei, levantar a cabeça, que a gente tem que buscar as vitórias, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Este Bruno Alves, zagueiro do São Paulo, conversando conosco aqui no canal Pretzel FC. Na medida do possível sempre traremos entrevistas, conteúdos exclusivos, muita opinião, muito debate, muitos bastidores também, para você, o canal é feito para você. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, já somos 58 mil inscritos, quero chegar a 60 mil rapidamente, para depois tentar chegar a 100 mil até o dia 13 de maio, que é quando eu completo um ano no canal Pretzel FC. Lembrando que o conteúdo é feito para vocês, esse é um canal que gosta muito do consumidor, do público que nos consome, então a nossa responsabilidade é estar aqui sempre com vocês. Espalhe por favor para amigos, para a família, para todos que possam vir interagir conosco aqui no canal Pretzel FC. Grande abraço, até a próxima.